Me Sinto Tão Amado Me Sinto Tão Amado Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me Sinto Tão Amado Isso faz bem ao coração da gente Quando tem alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Agora sua mulher Agora sua mulher